A pergunta mais frequente quando a gente sai com um cubo mágico na rua é... cara, tu sabe montar o cubo? Meu, montar não é tão complicado assim mas resolvê-lo é um pouco difícil mas existem algumas técnicas que dá pra resolver bem mais fácil porque quando a gente compra aquele cubozinho lá do 1,99 que não é tão flexível quanto esse a gente quer colocar, a gente quer resolver e colocar quinas nos meios eu tenho três meios de cada lado um, dois, três um, dois, três e tenho quatro quinas e um centro quinas, só vão pra quinas meios, só vão pra meios centro, fica no centro ele vai lá, mas ele volta pra se resolver o cubo o primeiro passo é resolver a cruz fazer a cruz se não faz a cruz eu não consigo montar o cubo mágico mas a cruz eu tenho que fazer ela também correspondendo a minha cor com o meu centro assim nos quatro cantos pra fazer assim pra resolver de cara assim o cubo estando embaralhado é um pouco complicado eu vou ensinar uma técnica bem mais fácil acho que é a mais fácil que dá pra ensinar deixa eu dar uma imagem embaralhada aqui beleza se eu vou escolher uma cor meio centro é a primeira regra pra se montar um cubo mágico eu escolho uma cor centro e vou usar essa cor até o final eu vou escolher a cor branca então pra ficar mais fácil eu vou colocar essa cor branca aqui pra baixo então lá vai ela foi pra baixo tá aqui então eu vou fazer a minha cruz ao redor do amarelo eu coloco três brancos ao redor do amarelo que vai estar um aqui opa já levei um tá aqui outro paf tá aqui outro paf e tá aqui outro ok fiz beleza o que eu vou fazer agora esse foi o primeiro passo segundo passo eu vou olhar pra essa cor e vou corresponder ela com o centro da mesma cor vermelho vermelho e ó paf pra baixo corresponde paf correspondeu puf opa opa correspondeu paf tirei todos os brancos daqui e joguei pra baixo que formou a minha cruz daquele modelo que eu te falei beleza cruz pra cima cruz pra baixo toda a vida até terminar de resolver todo o cubo segundo terceiro passo eu vou trabalhar com essa camada aqui de cima e vou escolher as que estão olhando pra mim é a mais fácil e vou olhar pra corzinha que tá aqui do lado dela e vou corresponder com esse centro então eu vou mexer só a camada de cima correspondeu tranquilo beleza deixa ela olhando pra você e coloca ela pro lado oposto paf quando eu faço isso deixa eu voltar quando eu faço isso automaticamente uma parte da minha cruz levanta então eu não quero agora mexer muito na minha cruz então eu vou sempre fazer um movimento mas eu vou voltar a cruz de novo o meu objetivo agora é concluir toda a minha camada branca aqui embaixo então o que que eu vou fazer correspondeu deixou olhando pra você então subiu uma branca junta ela e desce foi o que eu fiz coloquei um branco e automaticamente ela tá montando aqui vamos escolher uma aqui que esteja olhando pra nós tem beleza tem mas se não tem vamos supor que ela tivesse assim não tem nenhuma certo não tem nenhuma então o que que eu faria eu pegaria uma dessa aqui tiraria ela duas vezes ficava olhando pra mim beleza correspondeu a cor joga pro outro lado levantou a outra desceu simples faço isso quatro vezes pronto não tem nenhuma olhando pra mim agora o que que eu vou fazer já ensinei essa aqui se tivesse todas embaixo tiraria daqui faço assim ó desceria a minha cruz lembra que eu não quero mexer muito com ela então eu subo mas desço ela do mesmo jeito tá olhando pra mim correspondo ela lado oposto subiu só falta um aqui correspondeu terminei minha camada branca terminei toda automaticamente essa parte agora eu quero montar essas laterais aqui ó deixar tudo da mesma cor então o que que eu vou fazer eu vou trabalhar agora com essa camada de novo mas com essa aqui de cima também então eu vou escolher eu vou escolher uma peça aqui em cima que não tenha amarelo nem aqui e nem aqui se tiver aqui já não presta se tiver aqui amarelo também já não presta tem que ser que não tenha no caso essas aqui eu não posso trabalhar com elas então a minha possibilidade é essa então eu correspondo ela com o meu centro a cor daqui de cima vai estar aqui ou aqui então eu vou colocar ela pro lado oposto exemplo verde verde pro lado oposto colocou pro lado oposto levanta aqui joga ela pra mais longe baixou e volta ela pra cá o que que eu fiz vou fazer a mesma anterior tá olhando pra mim joga pro outro lado levantou o que foi que eu fiz nisso tudo tô montando a minha camada e aqui embaixo está intacto procuro outro que não tem correspondeu lado oposto levantou pra mais longe desceu voltou paf 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 beleza só falta essa aqui não presta opa vamos corresponder ela paf correspondeu lado oposto levantou pra mais longe voltou trouxe paf paf terminei toda a minha camada meu branco está intacto agora eu vou resolver toda a minha camada amarela vou deixar sempre quando tiver um amarelo à minha esquerda não pode deixar assim não vai dar pra resolver com essa técnica e nem assim vai ter sempre que ter um amarelo a minha esquerda colocou a minha esquerda eu vou fazer o seguinte eu vou levantar frente levantou frente pra cima pra baixo volta levanta e desce vou fazer uma meu objetivo aqui é fazer uma cruz aqui em cima pra concluir essa parte então o que que eu vou fazer levanta paf 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 fiz a cruz então eu vou fazer uma técnica chamada sony cara ficou meio embaraçado esse negócio da cruz aqui de cima vou explicar de novo deixou aqui levantou a camada branca tirou uma daqui paf botou lá pra lá levantou aqui voltou desceu paf meu objetivo era esse vou fazer de novo aqui deixa ela à minha esquerda levantou frente levanta 3 amarelo 3 branco tira um branco levanta essa outra volta paf paf fiz uma vez o máximo que eu tenho que fazer é duas vezes se eu fizer 3 eu tô fazendo errado então deixou aqui paf paf opa pronto fiz uma cruz agora vamos colocar esses dois aqui pra cima era bem fácil se a gente fizesse assim né paf e paf mas isso é roubo não dá certo não pode então vamos lá fez a cruz eu vou fazer outra técnica agora vou levantar essa paf tirar pra cá baixou pra mais longe paf levantou 1 2 desceu nessa técnica aqui eu vou usar o seguinte é um pouco complicado de explicar mas eu vou tentar fiz a minha cruz eu vou fazer agora a técnica sony que é uma técnica rápida você vai deixar sempre uma amarela aqui nesse canto pra resolver certo vai sempre ter um aqui se não tiver faz uma vez e vai vai aparecer um em qualquer um dos dois lados então você vai colocar ela aqui beleza ou se não aqui pra concluir então eu vou fazer o sony eu levanto paf tiro paf baixo paf 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 entendeu é fácil agora eu vou resolver quinas não tenho nenhuma quina pronta eu vou deixar o cubo aqui vou levantar essa ok levantei 3 branco levanta essa levanta essa pra cima é uma técnica chamada L aí eu vou paf paf L tiro ela daqui paf desceu a minha outra paf 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 e desce todas resolvi a camada daqui ó coloco ela lá pra trás deixei lá pra trás vou fazer a mesma técnica levanta depois você volta e aprende levantou uma só só uma vez paf levantou uma vez levanta a camada da frente paf levanta mais essa de novo paf até vir as 3 pra cima as 3 tá em cima você vai agora lá pra trás ó levanta fazer o L 1 2 fez o L beleza então você vai tirar essa aqui ó pra que? só pra baixar essas baixou paf levantou agora tira lá de trás você vai desmanchando o L aí agora é só juntar eu tô com as quinas todas prontas e um lado vai tá completamente pronto é esse lado de trás tá completamente pronto então eu deixo ele pra trás aí eu fiz uma historinha aqui pra mim quando eu tava aprendendo que eu nunca mais vou esquecer e se você aprender também nunca mais você vai esquecer é o seguinte aqui vamos supor que é um garotinho ele nasceu ó joga ele pra cima nasceu e foi pra um quarto foi pra esse quarto aqui beleza por que que ele foi pra esse quarto? vou voltar tudo de novo ele nasceu paf e por que que ele escolheu esse quarto? porque essa cor vai corresponder com esse meio essa cor não corresponde com esse meio se essa cor correspondesse com esse meio com esse centro o garoto ia escolher esse quarto deu pra entender? então beleza vou voltar tudo de novo o garoto nasceu paf escolheu esse quarto só não a história não é essa deixa eu voltar de novo o garoto nasceu o pai dele mandou ele pra esse quarto foi a historinha que eu criei só que ele queria esse quarto o quarto do irmão dele mas o pai dele que tá aqui no meio não deixa mas o pai dele saiu de casa paf quando o pai dele saiu de casa ele aproveitou pra tomar o quarto do irmão dele quando o pai dele voltou o pai dele não gostou disse meu filho você vai ficar de castigo lá embaixo botou ele pra fora de casa e mandou ele pro castigo e mandou ele pro castigo lá embaixo finalizei o meu cubo o pai dele não sei se que ele não gostou mas não sei se ele agora não sei se ele não gostou do irmão dele